Música Prometo neste dia, cumprir a lei Sou teu escoteiro, senhor e rei Eu te amarei pra sempre, cada vez mais Senhor, minha promessa vou te gerar Na fé eu sinto orgulho, quero viver Tal como ensinaste até morrer Eu te amarei pra sempre, cada vez mais Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Dedipe e grava o Espírito no coração, no coração, no coração Dedipe e grava o Espírito no coração, no coração estará Dedipe e grava o Espírito junto de mim, junto de mim Dedipe e grava o Espírito junto de mim, junto de mim Estará Dedipe e grava o Espírito sempre na mente, no coração Junto de mim Dedipe e grava o Espírito sempre na mente No coração estará Dedipe e grava o Espírito sempre na mente Sempre na mente, sempre na mente Ficava o espírito Sempre na mente, sempre na mente Estará Brilha a fogueira Ao pé do acampamento Para alegria Não há melhor momento Velhos amigos Não perdem a ocasião De reunidos cantar uma canção No acampamento que faz o escoteiro Muito trabalha Durante o dia inteiro Mas quando a noite Já trouxe a escuridão Acende o fogo E canta uma canção Estabula, bestAula, 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 bestAula pura, bestAula Estabula, bestAula, p soybean, bestAula PPA, Pimeters De reunidos cantar uma canção Estadula, Estadula, Estadula Pumpa